Bom, e o que vocês acham de a gente usar imagens reais? Até agora a gente só usou aquelas imagens mais simples, de 28x28, em escala de cinza. O que a gente vai fazer hoje é usar essas imagens um pouco maiores, de 300x300, coloridas. Aqui tem o código no qual vocês podem baixar esses códigos que eu vou mostrar hoje. A gente vai usar essa classe bem interessante que é a ImageGenerator. Ela vai ajudar a gente a gerar e organizar as nossas imagens em pastas e já dividir em teste e treino. A única coisa que a gente vai precisar é indicar o diretório e automaticamente os subdiretórios, as subpastas que ele vai separar, já vão ser os próprios labels das imagens. Então, no caso aqui, a gente vai ter a nossa pasta imagens, que vai ser dividida em duas pastas, em dois diretórios, que é de treinamento e de validação. Dentro de treinamento, a gente vai ter uma pasta para cavalos e uma para humanos, com as suas respectivas imagens de cavalos e de humanos. E a mesma coisa para validação. Então, esse cara aqui já gera para nós toda essa hierarquia de classes. Basta a gente indicar uma pasta com as imagens para baixar. Vocês podem baixar desse link aqui, que o Laurence Moroni disponibilizou, com essas imagens de cavalos e humanos. Que depois a gente vai criar a rede neural para fazer a classificação automática, se é um cavalo ou se é um humano a partir da imagem. Vocês podem baixar elas pelo wget mesmo. Basta passar essa opção, que não é para usar certificado, e o link que vocês querem baixar. Via terminal vocês podem baixar desse jeito, ou acessar no navegador diretamente o link, também funciona. Na prática vocês vão ter 1027 imagens carregadas, similares a essas. Na hora de importar, a gente tem que, para poder usar esse image data generator, a gente tem que importar ele inicialmente. A gente tem que dizer a escala, então isso aqui normaliza nas nossas imagens, se tiver alguma de tamanho diferente. E já dividindo por 255, que nem a gente fez na mão outra vez. Aqui a gente está criando um gerador, um objeto, que é um gerador de treino. Que a gente indica o diretório, onde tem o diretório raiz das nossas imagens. O formato final que a gente quer das imagens, então a gente quer redimensionar todas para 300x300 pixels. E a gente vai usar um batch de 128 imagens por vez. O que seria o batch? Então a gente vai dizer de quanto em quanto a gente quer pegar as imagens. E a nossa classificação é binária, ou é um cavalo ou é um humano. A mesma coisa a gente vai fazer para validação também. A única diferença vai ser o diretório, onde vão estar as imagens de validação. Lembrando que as de treino são sempre em maior quantidade. Aqui a gente vai criar o nosso modelo. Então a gente precisa, como se trata de imagens mais complexas do que a gente estava usando antes, a gente precisa de mais camadas convolacionais e de pooling para diminuir a imagem, para poder aprender as características, os pesos dos filtros. A gente tem mais camadas do que a gente tinha no exemplo anterior. Além disso, na hora que a gente vai criar nossa camada convolacional de entrada, a gente tem que dizer que o nosso formato de entrada vai ser agora imagens de 300 por 300. E como a gente está trabalhando com imagens coloridas, a gente vai ter o RGB. Então são 3 bytes para cada pixel. Por fim, a outra diferença que a gente vai ter do exemplo anterior, com as imagens mais simples, é que a gente vai ter um neurônio só na camada de saída, que vai tender a 1 ou a 0. E aí para isso a gente vai usar o sigmoid, para dizer se estender a 1, por exemplo, é cavalo, se estender a 0 é humano. Esse é o summary do nosso modelo, o resumo das camadas que a gente tem da nossa rede neural. Então aqui vocês vão ver lá que quando vocês baixarem o código são 4 exemplos. Esse é o link que eu comentei, que vocês podem baixar as imagens. Aqui a gente está criando o nosso gerador. Esse é o nome da pasta que eu tenho, as minhas imagens de treinamento. Aqui a gente está criando o gerador para treino. Então se a gente rodar isso, ele vai mostrar o objeto que a gente acabou de criar. Ele demora um pouquinho, mas ele vai criar, porque ele carregou, ele encontrou as 1027 imagens. E como ele já estava separado em duas pastas, ele já disse que tem duas classes, dois tipos. Já no exemplo 2, a gente faz a mesma ideia para as imagens de treinamento. Essa vai ser a pasta que vai ter os cavalos para treinamento. E essa vai ser a pasta que vai ter os humanos para treinamento. Aqui a gente está listando os arquivos que a gente tem, dentro até a décima posição para não ficar muito grande. Mesma coisa para os humanos. Depois a gente vai plotar. Então aqui a gente está passando e plotando as imagens que a gente quer. Só para mostrar. Está indo de 8 em 8. Está dando o show do plot depois. Então vamos executar. Então aqui tem as imagens, o nome dos arquivos que a gente tem. Sempre que for um cavalo começa com um horse e uma identificação .png. E quando for um humano começa com um human e a mesma identificação numérica para diferenciar um de outro. Quando ele plotar, ele vai plotar algo semelhante a isso com as imagens que a gente tem. E o terceiro exemplo, o que acontece? Aqui, qual é a mágica de Python que a gente está fazendo? Então a gente está pegando todos os arquivos que tem nesse caminho. Essa função walk vai percorrer, que é da biblioteca OS de Operating System. Ele vai percorrer tudo o que tem dentro dessa pasta aqui. Seja o nome dos arquivos e outras características dos arquivos. Aí a gente vai agrupando e vai fazendo um for para percorrer todos os arquivos no qual... A gente está dando um split aqui do arquivo. Pegando a segunda parte e está dizendo, sempre que for um png eu vou usar. Caso contrário, não. Então, isso aqui na prática está percorrendo essa pasta para encontrar todos os arquivos que eu tenho de imagem com a extensão png. Depois eu vou fazer um for para percorrer todos esses arquivos. Vou carregar a imagem. Essa é a função que a gente tem do Keras, que carrega um arquivo do nosso disco para um objeto. E aqui eu estou mostrando algumas propriedades. Então, se a gente desse o show aqui, ele ia mostrar também a imagem para a gente. Vamos executar só para mostrar para vocês. Está lá. Ele está mostrando, percorrendo todo o diretório, mostrando os arquivos que a gente tem. Todos são RGB. Todos 300x300. E o objeto que a gente armazena quando a gente carrega uma imagem dessas é um cara desses. E... Vou parar aqui, senão a gente vai ficar até amanhã. Se eu desse aqui um image.show toda vez, ele vai abrindo as imagens, olha. Olha que legal. Então, cada uma das imagens da pasta, ele vai abrindo. Vou parar aqui, senão vai acabar a minha memória. Vou comentar novamente. Só cuidado com esse comando, porque ele pode deixar bem pesado o computador de vocês toda vez que ele abrir uma imagem. Na hora de criar o nosso modelo, a gente definiu as camadas, agora aqui a gente vai mandar compilar ele. Então, a gente vai usar a entropia binária para o cálculo de erro, para dizer se é humano ou cavalo. Vai usar esse otimizador que a gente não usou ainda, que é o rmsprop, no qual a gente tem uma característica diferente, que é usar a taxa de aprendizado, o learning rate. Aqui a gente vai usar esse valor, mas se a rede de vocês não estiver aprendendo, vocês podem mudar. Tentar diminuir essa taxa para ver o que acontece. E a métrica que a gente vai usar é a Corace. Tem uma versão do TensorFlow no qual vocês têm que escrever accuracy, a palavra inteira, mas na versão que eu estou usando, que é 2.0, a gente tem que usar o ACC. Então, aqui é um exemplo de impacto. Vocês podem até acessar esse link para mais detalhes, mas um exemplo da taxa de aprendizado ao longo das épocas, o que vai acontecendo com cada uma das taxas que a gente tem de aprendizado. Então, quanto menor for, mais linear ela é. E na hora de treinar, a gente estava usando antes o método fit para treinar. Agora, a gente vai usar um fit generator, no qual a gente já recebe um objeto history, no qual a gente acessa depois a Corace, a Erro e todas as métricas que a gente quiser. Para usar o fit generator, a gente tem que passar como parâmetro aquele gerador de treino que eu tinha criado anteriormente. Então, aqui vai o nosso dataset, separado por pastas. Aqui eu vou dizer quantos passos eu vou ter por época, que até o momento a gente estava usando um passo por época, agora a gente pode subdividir. E aqui a gente tem 1.024 imagens com 128 por batch que a gente tinha definido. Então, a gente vai ter 8 passos por época. A gente pode calcular mais ou menos dessa forma. Quantidade de épocas que eu quero total, eu quero 15. o nosso objeto de validação também. Então, os dados de validação são aquele mesmo objeto que eu tinha criado antes. Então, eu tenho o objeto de treino e o de validação. A quantidade de passos para validar. A quantidade de passos para validar. E por fim, o modo verbose que eu quero. Eu posso botar 0, 1, 2. Com 0 eu não mostro praticamente nada de informação do que está acontecendo na hora que eu estou treinando a rede. E assim vai aumentando. Então, com o 2 ele vai mostrar o máximo de informações possíveis ali. Durante o treino. E na hora de fazer a predição das imagens. Eu tenho aqui uma pasta Test Images. No qual eu vou fazer aquele mesmo processo. Percorrer todos os pngs que eu tenho dentro da pasta. Para cada um desses arquivos, eu vou carregar a imagem. Vou transformar ela para um vetor. É isso que faz essa função aqui. Image to array. A partir da minha imagem. Quer dizer, desculpa. A partir da classe image. Eu estou chamando a função. Passando o image que eu acabei de carregar. Salvando isso em uma variável. Meu vetor. E aqui eu estou expandindo as dimensões. E criei o vetor de array aqui para imagens. E finalmente vou fazer a predição. Então, a partir do meu modelo que eu tinha criado antes. Eu vou tentar fazer a predição das imagens. Posso definir um tamanho de batch aqui também. E aí ele vai me retornar um objeto classes. Eu chamei de classes. Aqui eu vou dar um print do que aconteceu. E aqui eu estou testando. Se o que ele me retornou for maior que 0.5. Lembrando que a gente pode ter um valor entre 0 e 1. A gente vai classificar ele como humano. A probabilidade de que seja um humano. Caso contrário, se for menor que 0.5. Vai ser um cavalo. Então, quando a gente terminar de executar. A gente vai ter 1.027 imagens para treino. E para teste a gente vai usar apenas 256. E vai acontecer alguma coisa parecida com essa. Agora, então ele vai me mostrar qual é a imagem. E se ela é um cavalo ou se ela é um humano. Aí vocês podem fazer os testes. Ver como funcionou. Se deu certo as imagens. Vocês vão notar que vai ter alguns erros. Não vai ser totalmente perfeito. Provavelmente. Então aqui a gente tem alguns links. Alguns vídeos do YouTube bem úteis. Esse link aqui explica como é que funciona. Essa função de erro de entropia cruzada. E aqui como é que funciona o otimizador RMS Prop. Mais alguns links que vocês podem usar. Alguns slides que eu achei. Da Universidade de Lair em Toronto que é muito bom. Alguma coisa falando sobre a taxa de aprendizado. Bem útil. E os dois notebooks Jupyter lá. No qual vocês podem programar neles. E não precisar instalar. O Python e o TensorFlow. Como sugestão de exercício. Esse exercício é bem divertido. Então aqui a ideia é que vocês criem um classificador de imagens também. Para identificar um rosto. Um smiley face. Para ver se ele está feliz ou se ele está triste. Então tentem usar um callback para não ficar muito tempo treinando. Quando ele passar de 0 a 99 já deve terminar o treinamento. Vocês podem baixar imagens da internet para validar o modelo depois. Para testar. Aqui tem um. Se vocês quiserem implementar remotamente. Vocês podem usar esse link aqui. Aqui tem as imagens que vocês tem que baixar desse link. Depois eu coloco nos comentários. Então vão ter imagens parecidas com essas. Algumas tristes. Outras felizes. E em mãos a obra.